Vem aqui, Paulinho, vem aqui, Paulinho, ó Ô Claudinho, não volta não, Claudinho, ele tá marcando, Claudinho, tá voltando todo mundo sem marcar Chega, chega, chega Chega, só quer não Bom jeito, bom jeito Chega, chega Vai na bola não, Claudinho, só marca sua porta Sai, 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 sai É sua, Claudinho É sua, Claudinho Opa Parabéns 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 Ai Ai C2 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Agora é no gol Não vai de primeira não, Elson Não vai, só marca de frente Isso, é isso Isso Opa 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 Valeu, valeu Valeu, valeu Aí, boa, faz Vai, valeu Vai, valeu Aí, boa 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 Valeu Valeu